Dash Skins, o primeiro e único mercado de skins do Brasil. Anuncie suas skins pelo preço que deseja vendê-la e receba seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no link da descrição e confira você mesmo. Eu não devolvo. Se dentro é K eu vou dar K o Volt pra KK. Você vai marcar. Oi, oi, fala. É B1. Dentro da B aí. Dentro da A, quer dizer. Nossa! Nossa, que confiança. Nossa! Que isso. Muito confiante. Esse chat é forte, viu? Nossa, o cara tomou um varadão na cabeça. O cara só quis pegar uma infra. Só tomou. O que foi? Ah! Ah! E agora, fonezinho? Vai errar o apoio dele. Eita! É muita pressão, é muita pressão. Ai! Eu acho que eles não sabem, velho. Nossa! Nossa! Ai passou vergonha. Ai, ai doeu. Não, velho. Que isso aqui é a de caça. Ai! Que ilha. Às vezes o CS é duro, né? Sim, velho. Salve Gal. Manda aí. G. 3. X. Se falou o X? Danada não. É isso mesmo. Ficou tranquilo? Tô tranquilo. Se sim, é PP da Alboga. Abraço. Ai, mano. Você tem que me falar um bagulho aí, Fer. Fala tu. Tá rolando a minha live aqui, mano. Pode falar. Tô vendo aí você fazendo hora extra aí, velho. Hã? Trabalhando todos os dias, streamando, jogando um counter. Não, pera aí. Trabalhando todos os dias, irmão. Não entendo. Exatamente. Na hora extra que eu tô falando, né? Hã? Tô vendo aqui. Todo santo dia eu entro procurando Alessandro TRK. Hã? Entro procurando Epitácio Pessoa. Não acho na frente. Pô, sai da sua, rapaz. Você quer saber o que que tá acontecendo aí na casa? Pô, velho. O Taquinho nesse momento tá jogando bem. O Alencar não tá aqui mesmo, não. O Taquinho não é o suficiente. O Taquinho não é o suficiente. O Taquinho não é o suficiente. Tem que jogar o bicho brasileiro. Faz o seguinte, Fale. Pega o seu carro. Vem aqui. Eu já chamei. Ele tá vindo, mano. Tô cantando debaixo do Guifão. Os dois bombos. Dois bombos. Dois bombos. Bom, bom, bom. Fica da c***. Guifão. Para, 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 para. Descendo. Opa, um negócio. Você podia, você podia sentar e tomar um café. Preciso pensar nisso. Uma live que eu vou fazer e eu não vou deixar de fazer. Com certeza eu vou fazer. Nossa, não vejo a hora. Só que é um pouco difícil. É uma live que eu vou estar lavando a louça. Eu vou fazer uma live lavando a louça. Para você aprender a lavar a louça e ajudar a sua mãe. Porque você não ajuda nada na sua casa. Eu vou fazer um pouco. Ele está mirando nas mãos com o chuchu. Meio. Moço, senta. Não, vai no seu tempo. Quê? Um milhão. Oh, blue. Stop blowing my mind. As flash por cima também acabaram por ser ouvidas. O que é certo é que eu fui em busca da sótas. Mas não foi muito. Uh, lá. Opa, pau. Opa. Mercado de alto, menino. Ah, não. Dois mercados, dois mercados. O que é isso? 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 Jango, Cabecinha. Cabe situação é zubo. O judo em torno do Jonglet. Yes. Quer outra. Quer outra? Eu vou dar outra. Quer outra? Só数 que é outra. Só de ter outra. Só de ter outra. Tem um junglet. E o junglet está cheat por cima. O cara está cheatado delante. Não bota desculpa na 누가. O Onji. Olou, Danke. sativa. Olou, biriou. Olha,pra. Olhe,éléou. Olhe, olhe. Mas aí Baby, Zahlen. Eu acho que ela lese. A próxima vez da vida é que eu vou desligar o monitor. Vai descendo, vai trabalhando. Ele veio de wall atirando, neguinho. Atirando, nego. Cê é louco. Esquece, esquece. Cês tão falando que essa camisa é da FURIA, né? É isso que cês tão falando pra mim? Tão falando que essa camisa é da FURIA. É isso que cês tão falando que essa camisa é da FURIA, né? Está cansado de jogar mal? Então conheça o Guia Global. Um curso de CS feito para você poder aprimorar o seu jogo e poder evoluir ao máximo sua gameplay. Entre no link da descrição e confira você mesmo. Tamo junto. Olha o velho que cê mandou mensagem. Vamos ver o que ele falou aqui, esse louco. Mano, o Mutumin que é antes de sair da stream. Já era. Agora que é pouco. Cê esqueceu o ar ligado hoje na GH, velho. Tem que ser... Amanhã vai ter que desligar o ar. Na hora do treino, demorou? É nóis. Os 8h, amanhã. Tô falando, mano. Tô falando, mano. Mano, alguma coisa eu tô falando, velho. Tô falando. Tô falando. Tô falando. Ih, velho. Olha o Saiu, mano. Olha o Saiu, velho. Olha o Saiu, mano. Acabou, né? Acabou. Legal. Eu estou aqui na tribo há menos de dois meses. Vim através do Vaynerchuk. Salve. Mas aprendi minha missão. Pera. Não. Cabecinha. Acho que é outra pessoa. Tem a cabecinha. O Diogo da cabecinha. Tá lá. 5? Não. 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 Olha lá. Estão me ligando aqui. Tá ligada nessa porra. As pessoas... Ah! Estão me mandando me sair aqui. Moca, moca, moca. Não, filho. Acho que é fake. Eu tô. Eu tô. Eu tô. Eu tô. Não, não, não. Não, não, não. C4 aqui. B, 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 B. Vai tá aqui. Eu quero 5k. C4. 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 C5. C4. 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 C5. C5. Agora ela caiu, caiu CT? Vai CT? NOOOOOOO Ele vai ficar muito frio, moleque Olá, Gal. Será que é um problema desejar dar para mil homens fortes e musculosos? Não Olha lá, tá vendo? Não é um problema, a resposta tá aí na sequência O VSM, eu falei duas coisas dele Eu falei, ou esse cara é cheater, ou esse cara vai ser o melhor do Brasil Não tem duas opções E aparentemente eu acertei as duas, né? Ele foi um cara que cheatou E ele foi um cara que é o melhor jogador do Brasil Ou pelo menos era o melhor jogador do Brasil Ou foi, ele estava nesse status Eu consegui acertar os dois status Os dois Só vem Mano, se eu não fizer podio nessa corrida, fi Vou sortear um skin no chat hoje, fi Se eu não ficar top 3 Vai lá, ai Nossa, esse cara tá tudo lento, fi Já muito pela esquerda aqui, ó Foi Eu não sabia dar ré, mano Tá, não sei o que Aí tem uns Catovice 2014 Uns negócios aqui E, ó Mano, tem uns negócios diferenciados, velho Olha isso aqui, ó Diferenciado, velho Tem uns negocinho bonito, velho Tem uns negocinho bonito, velho Tem, ó Tem uns negocinho bonito, velho No galpão, velho Aí a gente vai montando, tem, ó Tem uns negocinho bonito no galpão, velho Cadê, ó Tem uns negocinho bonito no galpão, velho São, mano Então Com calma Tem, ó Tem uns negocinho bonito no galpão, velho Com calma A gente vai montando o galpão, velho Cauteloso Pega o primeiro Tinha mais um Quase encaixa o spray Agora sobra somente ele É um 2x1, Tarik 2x1 Vai ficar mais safe Tentar valorizar o tempo Pegou o primeiro Puxa pro 1x1 Que que é isso? Sensacional, Tarik Quatro Às vezes me desmotivei Caí, mas sempre levantei Eu não sei o que serei Mas mesmo assim Eu não vou parar Se já desmontei Remontei Falar disso é clichê Eu já sei Nunca conheci Portei E além do mais Eu preciso falar Pra desabafar